Oi, meninas! O passo a passo de hoje é dessa carteirinha aqui, que é bem compacta. E ela tem aqui, ó, uma sanfoninha. Aqui tem um bolsinho com zíper pra colocar moeda, e aqui tem dois espacinhos pra dinheiro. Ela é bem fácil de fazer, até quem é iniciante vai conseguir fazer sem problema. E é uma peça ótima pra vender agora no final do ano, porque dá pra vender ela a um preço bom. E dá pra montar kit também, até com aquele porta-moeda que eu ensinei na semana passada, que vai ficar bem legal. E esse tecidinho super fofo aqui é lá da Fifa Lux, a nossa parceira aqui do canal. Que até o fim do mês de novembro agora, tá com promoção no site todo. E essa semana vão chegar muitas novidades lá pra vocês. Corre lá no site conferir. E não esquece de usar o cupom ARTDAB que você ganha um brinde. Vamos ao passo a passo? Bom, meninas, pra fazer essa carteirinha, você vai precisar, pro corpo, a medida aqui é 14,5 por 30. Você vai cortar uma vez o tecido exterior, uma vez na manta, aqui eu tô usando a R2, e uma vez no forro. O forro eu sempre prefiro cortar um pouquinho maior, pra ficar mais fácil na hora de costurar. Pra parte dos ladinhos, onde vai ficar a sanfona da carteira, você vai ter que montar o molde. O moldezinho, ele vai ser assim. Aqui no topo dele, ele tem 10 cm, ele tem 8 cm de altura, e a base também tem 8 cm. E daí, aqui é só ligar os dois pontos, e ele vai formar um trapézio invertido, assim, ó. Daí, você vai pegar esse moldezinho, e vai riscar ele no tecido. Aqui o meu tecido tá dobrado já, tá? Então, eu peguei e só contornei aqui o meu molde, duas vezes ele dobradinho, que vai ser a parte da sanfona da carteira. Pro bolsinho com zíper, você vai cortar dois retângulos de 13 por 8 no tecido exterior, e dois de 13 por 8 no forro. Aqui eu não tô usando nenhum estruturador, mas se você quiser, você pode usar uma entretela. E aqui, pro zíper, você vai precisar de um zíper de 10 cm, já com o cursor, e de dois quadradinhos de mais ou menos 7 por 7, que é pra gente fazer o acabamentinho do zíper. A primeira coisa que a gente vai fazer, vai ser costurar o corpo e a parte das laterais aqui. Você vai pegar a parte do corpo, e vai juntar direito com direito com o forro, e passar uma costurinha toda a volta, deixando uma aberturinha aqui em cima. Você tem que prestar atenção, se a tua estampa for direcional, que nem essa é minha, você vai precisar deixar a abertura aqui onde é a cabecinha dos bichinhos, tá? Porque daí, depois que a gente desvirar, a gente só vai passar uma costurinha aqui pra fechar, que daí vai dar esse acabamentinho aqui da parte de dentro da carteira, tá? Porque se você fizer do outro lado, os bichinhos vão ficar de ponta cabeça na hora da gente fechar. E aqui, a parte das laterais, você vai passar uma costurinha bem em cima do risco que a gente fez, e deixar uma abertura aqui embaixo pra desvirar, nas duas partes. Bom, gente, agora a gente vai costurar o acabamentinho do zíper aqui. Você vai pegar aquele quadradinho de tecido, e dobrar ele assim em cima do zíper. Ó. Em cima. Vai dobrar ele assim. E daí, a gente vai passar uma costurinha aqui em cima, tá? Vai fazer isso dos dois lados. Aqui, ó. Do outro lado, a mesma coisa. Coloca o tecido assim, direito com direito. Dobradinho em cima, com o zíper no meio. E aí, agora, a gente puxa aqui o tecido pra cá. E agora, eu vou passar uma costurinha aqui, só pra segurar mesmo. Aí, agora, a gente corta o excesso de tecido que ficou aqui embaixo, ó. Tá? Pra ele ficar retinho com o zíper. Aqui, ele vai sobrar bastante, mas aí, a gente corta depois, quando a gente costurar no bolsinho. Pronto. Aí, agora, o nosso zíper vai ficar assim. Agora, é só marcar o meio do zíper. Você alinha aqui, ó, onde tá as costurinhas aqui do tecido. Coloca costura com costura e dá um piquezinho aqui no meio. Daí, agora, a gente pega um dos lados do bolsinho e a gente vai marcar o meio também, pra alinhar junto com o zíper. Pronto. Daí, agora, a gente vai costurar normal, como é um bolsinho com zíper. A gente vai colocar o direito do zíper com o direito do tecido. Daí, a gente só vai alinhar aqui o meio certinho, tá? Aqui, eu não vou usar o calcador de zíper, eu vou usar o normal mesmo, tá? Pronto. Agora, é só sobrepor aqui o forro e passar a costurinha pra fixar o forro. Pronto. Agora, aqui, com a parte do forro e a parte do exterior costurados, a gente vai só rebater a costurinha aqui. E daí, costurar o outro lado do mesmo jeito. Agora, com as duas partes já fixas, a gente pode cortar esse excesso de tecido. E daí, a gente vai juntar aqui, ó, a parte do exterior com o exterior e o forro com o forro, tá? Só que a gente não vai passar a costura na lateral. A gente vai costurar só a parte de baixo, tanto do forro, quanto da parte exterior. É só uma costura reta aqui na base. Ó, daí os dois ladinhos costurados vão ficar assim. Agora, eu vou abrir o zíper aqui e vou desvirar. Ó, ele vai formar assim como se fosse um tubo, tá? Aqui tá o forrinho e o bolsinho vai ficar assim. Aí, agora, a gente precisa alinhar bem aqui a parte do forro com o exterior e passar uma costurinha nas duas laterais. Tá? Só pra fechar o ladinho aqui e ficar mais fácil na hora que a gente for costurar a outra parte da carteira. Essa costurinha é bem na beirada, tá? O nosso bolsinho vai ficar assim. Aí, agora, eu vou pegar a parte do corpo e a das laterais e vou refilar tudo, né? Vou cortar bem certinho e vou passar no ferro e já volto a mostrar pra vocês. Bom, meninas, aqui eu já acertei todas as peças no ferro e agora a gente precisa fechar as aberturas. Aqui, a parte que é a lateral, eu já passei ela dobradinha assim pra ficar mais fácil na hora da gente encaixar no bolsinho com o zíper, tá? E aqui, a gente vai passar duas costurinhas, uma em cima e uma embaixo, que daí já vai fazer acabamento e vai fechar o buraquinho que a gente deixou aqui embaixo. Tá? Tá aqui a minha aberturinha. Você vai fazer isso nas duas partes, tá? E aqui, aonde ficou a abertura, eu vou passar a costura só aqui em cima. A gente ainda não vai despontar toda a volta, tá? É só na parte de cima mesmo pra fechar o buraquinho que a gente usou pra desvirar. Pronto. Agora, a gente já tá com todas as partes da carteira prontas. A gente vai pegar agora o bolsinho com o zíper, você vai dobrar aqui ao meio uma das partes da lateral e vai encaixar aqui do ladinho do bolsinho com o zíper, tá? Essa parte aqui que é maior, ela fica onde tá o zíper e a parte menor na base, tá? Aí, agora, você encaixa bem certinho aqui pra ele bater, pra essa parte reta bater bem no meio aqui da onde é a nossa lateral, tá? E ela precisa encontrar certinho aqui em cima também. Aqui embaixo vai sobrar um pouquinho, porque o bolsinho ficou um pouquinho menor que a parte da lateral, mas não tem problema. O importante é ele bater em cima, tá? Aí, você prende aqui. Vou dar um grampinho. Vou prender aqui. E agora, a gente vai passar uma costurinha aqui. Aqui, a costura pode ser com o pé de máquina, tá? Tem que lembrar de dar um retrocesso aqui no começo e no final também, pra ele ficar bem seguro. Ó, ele vai ficar assim. Agora, é só repetir a mesma coisa do outro lado. Ó, gente, com os dois ladinhos costurados, o nosso bolsinho vai ficar assim, tá? Agora, a gente vai pegar a parte do corpo e a gente vai encaixar aqui, ó, essa parte retinha com o topo aqui. Aonde a gente fez a costurinha, tá? Pra fechar o buraco. Você vai alinhar aqui, ó, no cantinho. Aqui, ele vai ficar meio de na diagonal mesmo, mas é normal, tá? Aí, agora, a gente vai passar uma costurinha aqui. E daí, depois, vai fazer a mesma coisa do outro lado. E não esquece de dar um retrocesso no começo e no final da costura, tá? Ó, gente, depois de costurar os dois ladinhos, ele vai ficar assim. Agora, essa é a parte mais chatinha dessa carteirinha. Você vai ter que dobrar ela aqui no meio. E vai encaixar aquele outro ladinho da carteira. Você pode dobrar ele aqui, ó. E daí, você vai encaixar ali. Só tem que ver se ele vai ficar alinhadinho com a parte de cima, tá? Se ele ficar muito pra cima, vai ficar torto. Aí, agora, ó, eu tô segurando aqui com o dedo, eu vou colocar um grampinho aqui. Aí, agora, a gente vai passar uma costurinha aqui, tá? Tenta chegar até o final, ali da... até aqui na pontinha. Você pode puxar aqui, ó, pro lado, que vai ficar mais fácil. Ó, e aqui já formou a sanfoninha de um dos lados. Aí, agora, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Só que o outro lado é um pouquinho pior, porque a gente vai ter que costurar ele de assim, tá? Mas é só... pode amassar a carteira ali, que depois a gente acerta ela no ferro. Aí, aqui, quando eu costurar essa parte, eu já vou aproveitar e pespontar a tampinha aqui por dentro mesmo, tá? Eu só vou continuar a costurinha aqui até chegar na outra. Ó, gente, aqui eu vou trocar o calcador, eu acho que eu vou colocar o meu de zíper, que eu acho que eu consigo chegar mais próximo ali da pontinha. Pronto, ó. Aqui eu consegui costurar, tá? Os dois lados da carteira. Agora, eu vou passar o pesponto com o meu outro calcador, porque esse daqui ele escorrega demais. Pronto, gente. Agora, a nossa carteirinha tá quase pronta. É só colocar o botãozinho aqui. Não precisa puxar essa aba até o final, tá? Puxa ela um pouquinho pra cima, assim, ó. Que daí ele vai ficar com uma folguinha, daí quando tiver coisa dentro da carteira, ela não vai ficar muito apertada. Aí, agora, eu vou colocar o botãozinho e já mostro pra vocês a peça pronta. Bom, meninas, assim ficou a nossa carteirinha finalizada. Ela fica pequenininha, mas cabe a carteira de identidade, cabe tudo certinho aqui. E esse tamanho é fácil de adaptar também, porque como eu mostrei pra vocês, são só retângulos. É só adaptar pro tamanho que você quiser daí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal, porque todo domingo tem vídeo novo. Até a próxima, tchau!